Senhor, cuida das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias. Senhor, cuida da nossa cidade, da nossa nação. Nessa tarde, noite, meu pai, nós queremos exaltar o Deus do Senhor. Nesse dia, Senhor, nós pedimos, vem sobre as nossas vidas. Contigo neste culto, nós estamos aqui reunidos como igreja, como família de Deus, para louvar o teu amor, para buscar a tua paz, para te encontrar, para ouvir a tua voz e receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco, fala aos nossos corações, tira toda a distração, toda a preocupação, nossa vida, o nosso medo. Meu Deus, nesse dia, que a glória do Senhor, que se manifeste, desde o lugar, na vida de todo o teu corpo, em nome de Jesus. Os cantos dizem amém. Vamos voltar para o Senhor. O Senhor é muito bom. Mais forte, o Senhor é muito bom. E o que a graça dEle tem que se sentar em todos os dias. A palavra me garante que a misericórdia me renova a cada manhã. Fala o teu nome. A misericórdia do Senhor é o meu irmão. Se renova a sua vida todos os dias. Obrigado. 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 Obrigado.